O que é o Nesk? O que é o Nesk? Ele rotacionou, ele estava ali quietinho e cego, tentou avançar, não consegue achar oportunidade, o Burnett e o Nesk finalizam mais dois jogadores e é o último, pega pelo PSK, em cima da pedra, será que ele acha? O Nesk virou mais uma vez e finalizou, o Noves conseguiu pegar o Burnett, agora o time da BRK, voltou, está na parte de fora, o Nesk, olha esse balaço do Diogo, conseguiram acordar e o Sabre acabou fazendo um TK, tem dois jogadores vivos contra quatro, vai passando 40 segundos, não vê oportunidade, o PSK, jogador está na frente dele, consegue se segurar, arma pela C4 do PX, PSK está de olho, não sabe para onde vêm essas balas, está na frente, com pouca visão e acaba sendo finalizado pelo Moves, é o primeiro round, vai tentar caçar e eu acho que ele não sabe da posição do Burnett, foi isso que aconteceu, agora sim o Drone, numa situação complicada aí o Diogo, hein? Quebrou na frente, consegue pegar esse aqui também e o Burnett, garante a última eliminação, o Sexy Kick está de olho, essa bala nele, e o One finalizou mais um, Candela, completamente cego o Glass, o Burnett está na marcação, sabe que tem um jogador à sua esquerda, finalizou o balaço em cima do Diogo, conseguiu, não tem câmera já, já foi detonada, espelho negro, Donny, vai tentar avançar, Zig, finaliza, Sexy também, olha o último jogador vivo, agora eu sei, o jogador do lado dele, será que ele consegue pegar aqui o Abril, Olha essa bala do Sexy em cima do Burnett, mas até matar mais três jogadores e correr atrás do Bomb, vai ser muito complicado para ele, ele tenta correr, não vem ninguém na direita, vai tentando avançar, não tem mais como o Retalha, vai tentar buscar mais uma kill na frente dele, corre atrás, o Sexy finaliza mais um, e o PSK acaba com a brincadeira, e é vitória da Liquid, em cima do mapa chalé, na BRK.